Na manhã desta terça-feira, integrantes do Comitê da Secretaria de Saúde de Mangueirinha e autoridades da aldeia de enfrentamento ao coronavírus se reuniram para elaborar novas estratégias, já que o número de infectados pela doença subiu na aldeia, passou de 26 casos. O lado positivo é que de todos os suspeitos, 90 foram descartados e 19 já se recuperaram. Nenhum está utilizando o hospital, todos eles estão fazendo isolamento domiciliar. Para ajudar no combate ao coronavírus, mais profissionais contratadas. Nós recebemos o reforço de mais uma enfermeira e mais uma técnica de enfermagem do DSEI, que é o departamento responsável pela equipe de saúde que trabalha dentro da reserva indígena, ao qual nós estamos fazendo a coleta, através do PCR, nas gestantes, principalmente nos idosos e algum indígena que teve contato com um positivado. Então, nós estamos fazendo essa força-tarefa, já coletamos cerca de 110 indígenas, né, da semana passada até essa semana. A meta, se Deus quiser, até sexta-feira nós chegarmos a mais de 200 coletas feitas dentro da reserva indígena. Outra preocupação da equipe de saúde é como o dia de eleição. A equipe de saúde fazer o monitoramento daquelas pessoas que estão em isolamento, para que elas não saiam de suas casas para votar, visto que elas poderão fazer a sua justificativa em até 60 dias. De acordo com o secretário, está proibida a entrada de pessoas de outras comunidades na reserva. Nós estamos seguindo com a barreira sanitária na principal entrada da reserva, isso é importante nós transmitirmos, evitando que pessoas de fora da reserva adentrem dentro da nossa reserva aqui de Mangueirinha, isso foi um ponto positivo, e também estão paralisados, né, as questões religiosas, jogos de futebol, qualquer tipo de reunião, não tivemos reuniões políticas lá dentro.